O senhor disse que poderia admitir, ajudar no segundo turno a qualquer candidato progressista. Quer dizer que o senhor considera o Daniel Brizola um candidato progressista? Quais são os candidatos progressistas? Se comparado, se comparado, é preciso saber com quem você está comparando. Se você comparar o Brizola ao Lula, ele não é progressista, na minha opinião. Se você comparar o Brizola ao Mário Covas, possivelmente os dois estejam mais ou menos no mesmo patamar. Se você comparar o Brizola ao Roberto Feito, na minha opinião, ele também poderá estar mais ou menos em função da defesa pública feita pelo Roberto. Se você comparar eles com o Aureliano Chaves, com o Malufo, obviamente que eles são progressistas. Então eu acho que qualquer que for o candidato mais progressista que ficar com o cidadão desses mais conservador... Nessa linha de raciocínio, todos serão progressistas confrontados com o Caiado, por exemplo? Todos com... não, veja. Eu acho que tem muitos parâmetros. Eu acho que Caiado não é mais progressista do que o Malufo, não é mais progressista do que o Malufo. Acho que o Malufo está no mesmo patamar de Caiado, que está no mesmo patamar de Aureliano Chaves, que pode estar no mesmo patamar de Afif. Outro dia, por exemplo, eu vi num programa de debate das mulheres, eu vi o meu companheiro Afifo falando como se fosse o defensor maior da classe trabalhadora. E aí eu cheguei em casa, fui pegar o livro da Constituinte e percebi que ele teve zero, não votou a única vez com a votação do conjunto da classe trabalhadora. Então eu penso que mais ou menos o patamar, eu acho que há um leque de candidatura mais à esquerda e um leque de candidatura mais à direita. Então você poderia pegar Mário Covas, Brizola, Lula e Roberto Freire mais à esquerda e você poderia pegar Aureliano, poderia pegar Maluf, Afif e o próprio Luiz Guimarães mais à direita. Ô deputado, houve algumas declarações de dirigentes petistas a respeito do Fernando Gabeira na época da discussão sobre o vice, que não são nada progressistas. Mas a minha pergunta é a seguinte, o senhor acha que uma greve geral agora, nos próximos meses, como a CUT está sugerindo e tal, poderiam atrapalhar ou facilitar a chegada do PT ao segundo turno? Primeiro uma coisa, viu Mites, que eu acho importante a gente consagrar nesse programa. Eu fico feliz quando você fala que teve gente do PT que teve posição e não tão progressista. É por isso que eu estou no PT. É porque o PT defende e permite que haja a pluralidade de ideias. Então todo mundo não é obrigado a ler a mesma cartilha, não. As pessoas têm o programa do partido, mas as pessoas têm a liberdade de serem próprios. É por isso que eu fico feliz com o PT por isso. Segunda coisa, eu não acredito que cabe a um candidato a presidente da república dizer se deve ou não o movimento sindical fazer uma greve. O movimento sindical tem atentado ao longo desses últimos anos para os prejuízos que a classe trabalhadora tem sofrido. O movimento sindical tem feito das tripas corações para tentar recuperar esse poder aquisitivo dos trabalhadores. E se houver oportunidade política, se houver oportunidade, inclusive econômica, do movimento sindical fazer essa luta e conquistar, eu acho que o que tem mais é o que fazer. Agora, nós temos coisas importantes para brigar e o movimento sindical começa a tomar consciência disso. Na medida em que a política salarial agora, o reajuste é quase que automático para quem ganha até três mínimos, eu penso que o movimento sindical agora vai começar a levantar outras bandeiras importantes, porque nós temos agora, por exemplo, a questão do fundo de garantia, a própria questão da previdência social, que embora esteja aprovado na Constituição como temas progressistas, o governo temem de respeitar. E acho que o movimento sindical vai tentar levar essas bandeiras agora.